Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje domingo dia 11 de julho de 2021, estamos aqui mais um dia para trazer os dados do açude Castanhão e a régua pessoal 81 está totalmente descoberta, agora o açude Castanhão está na cota 80.98, na régua 80 no centímetro 98 e nas últimas 24 horas o açude Castanhão diminuiu 3 centímetros, é isso mesmo, açude Castanhão diminuiu 3 centímetros nas últimas 24 horas, após aí o fim da quadra chuvosa o açude Castanhão já diminuiu 77 centímetros hoje o açude Castanhão está com 12,14% da sua capacidade total volume metros cúbicos é 813 milhões de metros cúbicos, lembrando que o Castanhão tem a capacidade de 6.7 bilhões de metros cúbicos, a liberação para o rio Jaguaribe hoje é de 5 mil litros por segundo, o açude Castanhão mantém o rio Jaguaribe perene até um certo ponto, o açude Castanhão também está liberando para os perímetros irrigados abaixo aí o Jaguaribe Bapodi, o Chapadão de Rússia, 7.600 litros por segundo, nas últimas 24 horas não tivemos chuvas, lembrando que o açude Castanhão, ele não está recebendo as águas da transposição do rio São Francisco, está parado para manutenção e assim nos próximos dias já vão estar liberando essa obra de manutenção, mas as águas não vão estar vindo para o açude Castanhão, pessoal, eles vão dar continuidade ao eixo norte, encher a barragem novamente de jati para transbordar, para poder encher atalho, encher porcos e assim seguir boi 1, boi 2 e seguir a trajetória em direção aos outros reservatórios aqui do estado do Ceará, entrando na Paraíba, essa é o cronograma até o final desse ano, encher todos os reservatórios que está no programa, o trecho norte da transposição do rio São Francisco. Então por esse motivo as águas só vão vir novamente do açude Castanhão para o açude Castanhão na próxima quadra chuvosa, pessoal, valeu, muito obrigado você que acompanha o nosso canal, se inscreva, deixa seu like, seu comentário, até amanhã se Deus quiser.